Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. E hoje eu quero falar sobre má conexão, má o contato no chuveiro elétrico. Acho que todo mundo já viveu uma situação, ou pelo menos viu em algum lugar o chuveiro que a conexão está desse jeito, assim ó. Tudo derretido, derrete o cabo, derrete o conector, quando o conector não é porcelana. Ou uma conexão muito feia, muito caindo aos pedaços literalmente, com baixa proteção, né? Gambiarra, né? Palavra assim, gambiarra, né? E hoje eu quero mostrar a diferença entre uma conexão melhor executada e uma conexão de emenda má executada. Claro, eu não vou entrar em todos os detalhes de todos os tipos de conexão. Eu só quero fazer um vídeo rápido hoje sobre a diferença de temperatura. A gente vai pegar aquele pirômetro, aquele medidor infravermelho que a gente fez o teste no vídeo anterior. Vou deixar o card aqui para quem quiser acessar ver. E vocês vão ver a diferença de temperatura que dá numa conexão mais executada, uma conexão à mão. Não que a conexão à mão seja a causa do mau contato, é que a conexão está mais executada. E também daí um borne que é de plástico, que nem é o mais recomendado, mas está bem executado, está com um aperto bom, foi decapado corretamente o condutor. E aí vocês vão ver a diferença de temperatura, né? Porque o que derrete o conector, o que derrete o cabo, é o mau contato. O mau contato nada mais é do que você cria uma resistência a mais do caminho da corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica tenta, vamos dizer, fazer uma ilustrativamente aqui, né? Quando a corrente tenta passar por essa má conexão, é como se afunilasse, né? Pensa que a corrente elétrica é água. Aí você está vindo num tubo de diâmetro razoável. Aí você, de repente, estreita esse tubo por causa da má conexão, você aumenta a resistência naquele ponto, e aí ele volta a ser normal. Naquela região ali, a corrente tem dificuldade de passar, e isso gera o aquecimento. E aí, após aí, por volta de 70 graus, você começa a ter problema, né? Porque a maioria dos condutores instalados em residência são para PVC 70 graus. Então, acima disso, já começa a derreter a capa do isolador. Eu acho que até um pouco antes já deve começar a derreter aqueles borne plásticos, eu não tenho certeza, mas parece que geralmente eles acabam derretendo um pouco antes do cabo, né? Então, eu imagino que o ponto de fusão daquele plástico deve ser um pouco abaixo de 70 graus. Mas antes, por favor, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, é só clicar no botãozinho vermelho, fica aqui embaixo, é muito tranquilo, você recebe notificações, todas as novidades, os vídeos que vão ser lançados e tudo mais. Então, por favor, dá essa força pra gente. Agora sim, vamos nessa. Bom, aqui está o primeiro caso. Por sorte, os dois chuveiros são iguais, tá? Os dois são 220, 5.500 watts, né? 30 amperes pra cabo, né? Que mínimo necessário. Porque, na verdade, a corrente fica em torno de 24 amperes, 25 amperes, né? E esse caso, eu já desmontei aqui, já tirei o parafuso, tá? E nesse caso já está desenergizado, tá gente? Eu já desliguei no quadro. Por favor, sempre tenham cuidado com a sensação elétrica. Então, nesse caso aqui, não sei se vocês vão conseguir ver melhor aqui, ó. É um cabo que ele está emendado, né? Se você tirar aqui, você vê que ele foi apenas emendado, né? E é uma emenda bem má executada, porque você sente que o cabo está parcialmente solto aqui dentro, né? Não sei exatamente como está, depois a gente pode abrir. Mas, está bem construído, vamos dizer, em termos de estar dentro da caixa de ligação, né? Eu, particularmente, não gosto de quando a conexão fica pra fora, né? Você está expondo a pessoa a risco. Lembrando que, na norma NBR 5410, é proibido ter tomado, interruptor, qualquer coisa dentro da área do boxe e até um pouco em torno dele, né? Depois, quem quiser mais detalhes, procura lá. Mas, pelo menos ela estava bem fechadinha, estava com os dois parafusos, né? Eu que já tinha deixado aberto. Eu vou mostrar agora o outro chuveiro. O outro chuveiro aqui também é 225.500 watts. Na verdade, esse daqui tem cara que isso é um chuveiro que era 110 volts e foi convertido pra 220, né? Porque está 50 amperes aqui, né? Cabo de 10 milímetros. Mas, hoje, agora, está a mesma potência. E olha a instalação dele. Foi feita com bornes, tá vendo? Bornes separados ainda, não são aqueles três juntos, né? Pode ver a instalação é bem correta, tem um aterramento nos dois chuveiros. Isso é importante, tá, gente? Não é enfeite, o cabo verde. É aterramento. É segurança. E aqui, está tranquilo. Mas, eu preferiria que o bornes ficasse dentro da caixa de ligação. Por quê? Por um lado é bom, porque você consegue ver se você está com um problema antes dele começar a derreter. Por outro, novamente, você está deixando exposto aí um ponto, né? E dentro da caixa de ligação é um pouco mais protegido. Bom, voltando para o primeiro chuveiro, o que eu vou fazer? Eu acho que vocês se lembram desse medidor aqui de temperatura. Chira vermelho, certo? Então, eu vou, deixa eu pôr mais longe aqui, ó. Eu vou medir a temperatura das emendas, ó. O chuveiro está desligado faz tempo, ó. Tudo em torno de 23 graus, certo? E agora eu vou ligar esse chuveiro. E a gente vai acompanhar um pouco. Eu vou deixar ele ligado 5 minutos e aí eu volto a gravar. Bom, o chuveiro, ele já está ligado aqui. Faz uns 10 minutos, praticamente. Agora eu vou pegar aqui o pirômetro, né? A emenda que está mais quente, ela deve ter algum problema mesmo de construção da emenda. A emenda não está legal. É que nesse carro, 38 graus aí, não é o suficiente para começar a derreter a fita e o carro. Mas imagina que se a emenda não é piorando, piorando por tempo, ou se ela tivesse sido pior ainda construída. Com certeza eu teria derretido aí, gato. O carro estou eu. E agora o outro chuveiro, né? O que tem o borne, a mesma coisa. Eu vou medir aqui. Ó, no borne de cima ali. Olha lá, 25 graus, 26 graus. No borne aqui de baixo, também, ó. 25 graus, 26 graus. Os cabos aqui, vamos tentar pegar aqui, vamos tentar pegar aqui, 25 graus os cabos. É que, apesar do laser, por exemplo, estar na parede lá, ele está um pouco juntado. E o cabo aqui de baixo, está um pouco difícil pegar ele. Aqui, ó, 25 graus também o cabo de baixo. Então, você vê que a conexão é tão bem feita, que ela tem praticamente a mesma temperatura do cabo, né? Então, é bem interessante. Agora, eu vou fazer um segundo teste, que é o seguinte. Eu vou desligar o chuveiro. Eu vou soltar um pouco o borne ali, fingindo se tem um bom contato. Eu vou soltar aqui um pouquinho. Ó, só um pouquinho só. Quase uma voltinha. Vamos ver como vai ficar? Agora, olha que curioso, né? Eu soltei um pouco aquele ali, né? E agora vamos medir a temperatura, ó. Espera aí, posicionar melhor aqui. Olha lá, 51 graus a conexão. Enquanto aquela primeira, que a gente não mexeu, está lá nos seus 31 graus. Aí, você olha o cabo. O cabo da fase que está bem apertado, ó. 26, 27 graus. O cabo da fase que ele está com problema é 39 graus. E o conector não para de esquentar, ó. 51. 51.8 aqui já, ó. Depende bastante da posição aqui, mas se fosse uma câmera termográfica, ó. 51 graus. Tudo isso por causa de um ponto que está solto o parafuso ali no borde. E olha o tanto que aquece. Então, se deixar aí, com certeza vai começar a derreter esse cabo aí. 70 graus é o limite do PVC. Então, já está com 50 graus e já está bem perto, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Claro, hoje é apenas uma simulação, tá? A gente fez um pequeno teste aqui. Aproveitando que tinha esses dois chuveiros, nenhum deles está 100% de acordo com a instalação dele, né? Nenhum deles é aquela instalação que fala Nossa, essa instalação está 100% segura, está muito belezinha. Não é. Não estou mostrando que isso é certo. Eu só estou mostrando o que acontece em termos de aquecimento e por que o cabo começa a derreter, tá? Eu vou fazer um vídeo mais técnico onde a gente vai testar mais tipos de conexão, conexão de torção, conector de emenda e de pressão. Então, isso é assunto para continuar em outro vídeo. Hoje é apenas uma introdução e espero que vocês gostem. Claro, comentem aí. Por favor, deixem se inscrever de novo no nosso canal. E até a próxima.